Fala galerinha, olha só, olha só, olha só, opa, vai atualizar, aqui não aparece atualização, mas enfim, ah, tem robô, blá blá blá, não sei falar isso aqui, Roblox, acho que é isso, hein? Querem isso aqui? O que vocês acham de jogar aí também esse joguinho aqui? Comenta aí se vocês acham que eu jogo esse jogo ou não, mas vamos atualizar o PK aqui, atualizou meus amiguinhos, é isso aí, então bora lá. Enquanto vai atualizando aqui, já vai deixando um comentário aí, né? Aquele comentário que você já sabe, aquele tô aqui, Guter, porque, meu, olha o tamanho dessa atualização, meus amigos, é muito grande, 142 megabytes, meu, sabe, algumas pessoas podem não entender o que é megabytes, mas, meu, é muita coisa. E vai deixando um comentário aí, vai se inscrevendo, você que não é inscrito, porque, meu, ai, que felicidade, atualizou, atualizou, vamos ver como ficou e o que que vai vir. E esse espécie lendário, meu Deus do céu, é muita coisa, é muita coisa, é muita coisa ao mesmo tempo. Meu Deus do céu, que demora, aliás, meu Deus do céu, que demora. Olha aí, olha aí. Uou, estamos aí, então, na versão 13, 13, 13, meu Deus do céu, era 12.1, que, qual que era mesmo, 12, meu, pulou pra 13, meu Deus do céu, o que que vai vir? Eu tenho muita coisa, ó, não mudou nada aqui de fotinho, não mudou nada ainda, vamos ver se atualizou muita coisa, ai, meu Deus, será que é uma atualização muito bombástica, será que vai mudar tudo? Será que vai bugar tudo? Não, bugar não, não bugar, é, geralmente quando tem atualização, haha, tem alguns bugzinhos. Meu, que demora, que demora pra alugar aqui. Estamos aqui, então, na nova versão, meus amiguinhos, isso mesmo, a nova versão do PKXD, nova, nova, neo, 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 epa. Opa. Vamos ver o que que lançaram aqui, opa, vamos começar aqui. Que aqui tem, vamos ver aqui, opa, nova mensagem, e, uuuh, saiu a Hello Kitty, como eu falei pra vocês, olha só, Hello Kitty, chegou, pessoal. Opa, posicionamento dos, uuuh, posicionamento também, pode deixar ele no ar, interface, pet lendário, saiu os pet lendários. Meu Deus, tanta coisa, organização do inventário, você, pera, se você precisar de inventário, você pode escolher se despedir de alguns pets. Você ganha algumas moedas pra fazer isso, mas cuidado, o seu pet vai embora. Opa, dá de trocar, e teve mais a correçãozinha, assim, meu Deus do céu. Meu Deus, vou fazer um parkour, meu Deus, agora, meu, 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 vou ter que fazer um parkour agora na minha casa, meu amigo. Nossa, gente, a gente foi desconectado aqui, mas voltamos, voltamos, estamos de volta aqui. Vamos ver aqui, ah, vamos direto na minha casa, que eu quero já ver aqui, o que que dá pra fazer, o que que dá pra fazer. Nossa, será, meu, 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 meu Deus do céu. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver o botão aqui. Nossa, olha isso Pessoal, o que dá pra fazer agora Nossa, que show de bola Que tá agora, meu Nossa Meu, 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 meu Que top, que top Tá, vamos botar alguma coisa no chão Vamos mexer no que eu já tenho aqui Como é que faz Dá o clica aqui Nossa, vai ficar muito Não, vocês já estão Deixa eu ver como é que fica Deixa eu ver como é que fica Meu Deus Meu Deus, meu Deus Vou subir Não, aguardem Aguardem as minhas pistas Pra vocês ficarem de cara Pessoal, vamos pro pet Vamos lá pra pet Meu Deus do céu Meu Deus, meu, se inscreve no canal Se inscreve no canal porque, meu, a gente vai se divertir Muito, né, agora com esse PK novo Atualizado Ah, pessoal Também tem o grupo ali O grupo Eternos também Que tá sempre soltando vídeo Todo dia Todo dia tem vídeo aqui no canal Pessoal, isso mesmo Todo dia tem vídeo de canal E também no canal de todo mundo Eternos Que tem quem? Tem o Badu Tem a Angel Eu tenho o Stux Tenho a Jota Tenho o Puddle Tenho a Joyce também E tenho o Guter Que eu também faço parte, né, gente Eu faço parte também É claro, claro Ah, pessoal Tem gente que falou que não tá recebendo notificação Meu, ativa o sininho também Ativa o sininho Curte esse vídeo Se inscreve Você que não é inscrito já Se inscreve Porque, meu Ah, meu Deus Eu tô nervoso, gente Eu tô nervoso Ai, meu Deus O petzinho novo Será que mudou Será que mudou alguma coisa aqui do pet Do celular? Deixa eu ver aqui se mudou alguma coisa Ah, não Ainda estão aqui Tranquilo É, não mudou Não mudou Mas deve estar Deve ser lá na pet Deve ser na pet Chegou até a travar aqui Deve ser na pet Que deve estar ali A paradinha Sobre É, sobre trocar os pets, né Opa Chegou Nada É, não tem nada O todo mundo já tá indo na pet Eu também vou na pet, né Lógico É lógico Uou Tá Beleza Beleza Olha isso Oi, oi, oi Gente Que bonito Olha isso Olha isso Lendário Uh, tem um lendário aí Deixa eu procurar aqui Deixa eu procurar Não, não, não Cadê o lendário Cadê o lendário Meu 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 Olha Meu Três Nove Meu Três pets novos Meu Olha que bonito Nossa Agora pra gente Tá, peraí Beleza Tem agora esse pet aqui Mega Tem um mega Ui, tem Gente 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 Eu acho que ainda vai ter mais pets Sério Sério Vou falar pra vocês Olha aqui Dois Aqui Olha É Galera Galera Vou falar pra vocês Essa porta não abriu Ai, caramba Não acredito Tá Vou fazer o seguinte Eu já vou comprar um pet lendário Gente Eu vou comprar o meu pet lendário Já Pão Tomara Não Já pensou se veio um pet lendário Meu Deus Meu Deus Do céu Nossa Já pensou Eu comprei já o pet lendário Vamos ver se apareceu mais alguma coisa aqui Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Não 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 tem Aqui não atualizou É Ele na verdade desatualizou Deixa eu ler até essa mensagem de novo Que eu Fiquei emocionado Ah Hello Kids não vem chegar em Pacotes exclusivos Todos Todos também podem ter papéis para exclusivos Entre o menino Só quase começo já a decorar Os personagens incríveis Tá Ui, tem 200 aqui Peraí Eu tenho Tá, onde tá o negócio Da Hello Kids Então Tá, que é aqui Onde fica O dinheirinho Ah É aqui Pessoal É aqui Que fica os Hello Kids Ó Pra quem não sabe Não encontrou no jogo Ó Tem que clicar aqui Ver a oferta Ui Tem muita coisa Gente Tem muita coisa Olha só Tem muito Tem cama Tem papel de parede Tem mochila Cara Que top Cara Meu Deus Que top Demais Que top Demais Deixa eu ver se tem Uh, tem a casa na árvore Aqui de novo E a É É É É É só isso É só isso Só isso Nossa Pra quem gosta Da Hello Kids Olha aí Gente Olha aí Que bonito Ó Eu gostei disso aqui Eu gosto de preto A cor preta Eu acho bonita A cor preta Esse aqui é muito bonitinho Também Esse é bonitinho Também Meu Deus Que bonito Tá Beleza Eu vou lá na casa Que eu quero ver Como é que Ah, peraí Peraí Eu vou lá na casa Porque eu quero ver Quero ver esses itens aí Se é muito caro Não dó de ir por aqui Não dó de ir por aqui Não dó de ir por aqui Deve dar por aqui Pessoal Ó Eu quero agradecer Eita O que que eu fiz aqui O que que eu fiz aqui Eita O que é isso Sai Sai Quero agradecer Quero agradecer Todo mundo Que é inscrito No canal Quero mandar meu salve Pra todo mundo Tá pessoal Pra não esquecer Quero mandar meu salvezinho Pra todo mundo E vamos na minha casa Agora E vamos ver Esses itens Que eu não olhei Acabei não olhando os itens Será que ele já aparece aqui Eu acho que é só itens Exclusivos Exclusivos mesmo Né Vamos ver Opa Coelho não Coelho não Coelho já era Novo Ó Tem isso aqui que é novo Mas não é o novo Novo Olha isso aqui Tenho quase esquecido Gente Isso aqui Tá Beleza Beleza Tem isso aqui também Uh Dá de levantar Uh Beleza Eu vou botar Meu Que top No Deixa eu botar pra cá Deixa eu botar aqui Beleza Ele vai subir aqui E vai Aqui Vai ter que pular ali em cima E Olha Estou meio difícil de mexer aqui ainda Beleza Vamos testar Vamos testar Vamos testar Uh Eu toquei em cima Não Será que ele vai subindo aqui Uou Que Não Eu também arrumei bem erradinho Né Guter Eu arrumasse bem erradinho Isso aqui Deixa eu ver aqui Pera aí Pera aí Vamos pular ali Nossa Foi muito Nossa Eu imaginei muito isso Nossa Nossa senhora Meu 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 Na verdade Nossa Fala aí Comenta aí se você Pirou com essa atualização Meu Eu ainda tenho que criar muita coisa legal aqui Mas meu Fica ligadinho Atualize seu game Que tá na hora de jogar Esse PKX de novo Que meu Tá muito top